O primeiro a ser ouvido foi o novo secretário de Infraestrutura de Goiânia que assumiu há pouco mais de uma semana. Dolzonan Matos começou falando sobre a obra da Marginal Botafogo. Segundo o secretário, um levantamento que deve custar quase 2 milhões de reais precisa ser feito para que a prefeitura saiba a real situação dos problemas estruturais da Marginal. E que para que ela volte à normalidade serão necessários 35 milhões de reais. Nós não sabemos o que está por baixo do canal, aí é que nós vamos realmente fazer o orçamento, colocar em licitação e a nossa ordem de grandeza é de 35 milhões para resolver para eu não ter que no ano que vem voltar a dar entrevista sobre problemas causados pelas chuvas torrenciais. Já com relação às outras obras que atualmente estão paradas em Goiânia, o secretário disse que medidas já estão sendo tomadas para que elas possam ter continuidade. E que nos próximos dias o levantamento também será feito sobre a situação dos cimeis. A prioridade é que as unidades dos setores Buena Vista, Cerrado 4 e Mairro Floresta sejam as primeiras a serem concluídas. Alguns cimeis serão concluídos através de recursos angariados, levantados pelo próprio CODESC, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável para a Goiânia. E os outros nós vamos ver se fazemos PPP, enfim, relicitação para terminar o mais rápido possível. O que chama a atenção é que entre os anos de 2013 e 2015, 13 cimeis tiveram as obras paradas. Ou porque a empresa que ganhou a licitação abandonou o projeto ou porque abriu falência, como mostra esse levantamento feito pela SEI. Atualmente, pelo menos 40 obras estão paradas em Goiânia. Além dos cimeis, há também obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação em vários bairros. O ex-secretário de Infraestrutura de Goiânia, Francisco Ivo, também foi ouvido. E deu esclarecimentos sobre problemas nas obras durante o pouco tempo que ficou interinamente no cargo. Segundo o vereador Alisson Lima, presidente da comissão, além da Secretaria de Infraestrutura, outras secretarias também devem ser ouvidas aqui na SEI. Ele comentou também sobre o prejuízo milionário causado aos cofres públicos com as obras paradas. São 40 milhões de reais de encarecimento a cada quatro anos dessas obras, né? Praticamente 500 milhões de reais de prejuízo aí porque as obras estão paradas e quando retoma gera um inflacionamento natural também, enfim. Para o relator da comissão das obras paradas, a SEI vai analisar de quem é a culpa por tanto prejuízo. Tem obras que foram concluídas aí o pagamento em termos de 90% e as empresas abandonaram. Ao meu ver, é ato de improbidade também e no caso se precisar acionar a Polícia Civil e que também o Ministério Público nós vamos fazer.